O conflito na Líbia agravou-se nos últimos dias com um dos senhores da guerra a abandonar acordos mediados pela comunidade internacional para obter uma trégua duradoura. Os esforços da União Europeia para ajudar este país no norte de África são por vezes controversos, nomeadamente a postura face aos migrantes e requerentes de asilo. Uma organização não governamental apresentou queixas junto ao Tribunal de Contas Europeu por causa do financiamento comunitário à guarda costeira Líbia, acusada de cometer violações dos direitos humanos. Este programa de financiamento da União Europeia permite que a guarda costeira Líbia pegue nos migrantes e refugiados resgatados no mar e os reenvie ilegalmente para o país, um país que tem um sistema de detenção desse sabido que se pratica tráfico, tortura e escravatura. A União Europeia já transferiu 90 milhões de euros para programas na Líbia destinados a controlar o fluxo migratório. O Parlamento Europeu também tem feito críticas através da Comissão das Liberdades Civis que aconselha o Executivo Comunitário a não transferir mais fundos para este efeito, porque considera que a Líbia não respeita a lei internacional humanitária. Na verdade, pode dizer-se que a guarda costeira Líbia viola os direitos humanos dos migrantes e que a União Europeia é cúmplice nesses crimes, porque deu formação e facilita as operações da guarda costeira Líbia. A União Europeia aprovou há poucas semanas uma nova missão militar denominada IRINI para controlar o embargo de armas a este país. Meios navais, aéreos e satélites vão ser usados nas inspeções em pontos críticos da costa Líbia. Nem todos os Estados-membros participam na missão e alguns manifestaram dúvidas sobre a sua eficácia, mas a França é um dos maiores defensores do projeto. Era absolutamente essencial que a União Europeia assumisse as suas responsabilidades. A Operação IRINI vai começar porque vários países se comprometeram a participar. Só poderemos avaliar a eficácia quando a operação estiver a decorrer. Não faz sentido ouvirem dizer que isto não basta ou que não fazemos nada. Se for necessário fazer mais, outros países deverão comprometer-se a fazer mais. Os governos da Hungria e da Áustria argumentaram que a missão IRINI poderá ser usada indevidamente para resgatar migrantes e requerentes de asilo em perigo no mar Mediterrâneo, já que existe esta obrigatoriedade na lei internacional.